Salve, salve galera, eu sou o Léo e você tá aqui no Rale News, mais precisamente no canal Blog Rale. Sejam todos bem-vindos, você que tá aparecendo aí por acaso, você que tá chegando agora, ó, seja muito bem-vindo e clica aí pra se inscrever porque notícia tem todos os dias, no mínimo três vezes por dia, tá? Galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre Games with Gold, que graças a Deus, cara, melhorou. Muita gente não estava aguentando de tanto jogo ruim todo mês. Mas lembrando aí a todos vocês que nem todo mundo tem a possibilidade de assinar o Xbox Game Pass ou Game Pass Ultimate e o Xbox Live Gold acaba sendo aí, de certa forma, um refúgio pra galera sair da mesmice, né? E se você concorda, você já vai falando, já vai escrevendo aí pra mim. Hoje a gente vai trazer os Games with Gold de fevereiro. Mas antes eu queria lembrar a todos vocês aí, ó, recado importantíssimo. Você quer ganhar essa mochila oficial do Xbox aqui, ó, ela tá inclusive transparente. Eu vou desativar o Chroma Key porque eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ganhar essa mochila oficial do Xbox aqui, ó, olha que top, galera. Que sensacional. Ela vai ser sorteada daqui a cinco dias só pra quem é sub do meu canal da Twitch. Detalhe, ainda tem mais 150 reais pra você gastar com o jogo, cara. Então pra virar um sub da Twitch, entra twitch.tv barra blog ralé e clica em inscrever-se, ok? Inclusive, galera, todo mês tem um prêmio mais top que o outro, viu? Olha só. Imagina essa mochila chegando aí na sua casa? Pois é, usa o seu Amazon Prime e dá um sub de graça. A galera que assina Amazon Prime pode dar um sub de graça. Bora lá. Bom, sem meias delongas então, bora para os Games with Gold de fevereiro de 2021. Antes, deixa o like e clica aí pra se inscrever, se eu no canal e ativa o sininho. Bora lá. Chegando do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, esse jogo, cara, que me fez dar vários bulos da cadeira aí. Quando eu era mais novo, passava a cara cagaço. Resident Evil, o primeiro, do dia 1 até o dia 28 de fevereiro. Já do dia 16 de fevereiro até o dia 15 de março, a gente tem o Dandara. Pra quem não sabe o Dandara, você descobre segredos, perigos em uma série de personagens únicos no mundo do Sol. Esse é um jogo no estilo Metroidvania e uma heroína surge do Eater, do medo, pra ajudar em um mundo à beira do colapso. Já para Xbox One aí também, do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, o Gear 5. E dispensa comentários, né? Finalizando para Xbox original e para todos os Xbox, do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de fevereiro, Indiana Jones e A Tumba do Imperador. Esse jogo foi lançado pra Xbox original, tá? E pra finalizar, um dos melhores jogos que eu já joguei no Xbox 360, Lost Planet 2. Você que jogou Lost Planet 2, conta a sua experiência aí. Ou então você que jogou qualquer um desses jogos aí que saíram pra os Games With Gold. Lembrando que tem aí 4.150 de Game Score e no total soma aí 104.95 dólares, tá? Se você fosse gastar e comprar cada um deles aí, ó. Antes da gente finalizar, galera, pra você que quer ganhar o meu Xbox One X, é só entrar na nossa rifa. E galera, um monte de gente tá doando, a gente já arrecadou quase 700 reais até agora. Assim que a gente bater a nossa meta, vai sair só pra quem doou o Xbox. Você quer saber como participar? Tá bem na descrição desse vídeo aqui, explicando passo a passo, você doa via PayPal ou via Pix, tá? Lembrando a todos vocês, quanto mais você doa, mais números você tem na minha planilha para concorrer. Então, ó, quer doar via Pix, me chama no blogralay.com ou então manda direto no PayPal, tá? Tamo junto e misturado, só não esquece de mandar aí o seu endereço pra eu fazer contato, o endereço de e-mail, tá? Aquele abraço e Deus abençoe a todos. Deixa o joinha aí.